Fala rapaziada do canal, fala tiradores, sejam muito bem vindos, vou fazer mais um vídeo hoje, estou aproveitando aqui em boas companhias da Giovanna, minha filha linda, aproveitar essa paisagem maravilhosa que depois eu mostro para vocês aí esse ambiente que a gente está aqui hoje e o que a gente vai fazer né, eu estou com alguns vídeos engatilhados aí mas não disparados né, está faltando alguns componentes aí para a gente dar continuidade e hoje a gente vai fazer um vídeo de agrupamento no cano M22, que é o cano que a gente está utilizando aí né, a gente vai fazer o teste primeiro com esse chumbo Slug da Rifle de 20.52 grams, que é um chumbo um pouco mais pesado com o padrão que a gente sempre utiliza de 18,13 da JSB né, e também a gente conseguiu esse chumbo aqui ó, que é um chumbo Slug também, porém ele tem uma gramatura bem menor, que é comparável com o chumbo que a gente está utilizando né, é um chumbo de 18,21 grains Slug da Rifle e a gente vai ver como que vai se comportar esses dois agrupamentos aqui, ok? Vamos para o vídeo! E aí Galera, hoje nós vamos fazer um estilo diferente aqui, conforme os recursos que a gente tem. O alvo já está posicionado, a câmera está lá no alvo, e vamos para os disparos, só vou aguardar aqui um pouquinho e dar uma acalmada nos batimentos do atirador, vou tentar pegar o alvo bem do meio lá, depois eu ajusto a luneta conforme dela, mas vou fazer o agrupamento independente do ajuste da luneta aqui para nós não perder muitos disparos. Porque na bomba manual, meu amigo, não é fácil. Chumbo Slug da rifle de 18.21 grams, primeiro disparo. Segundo disparo. Terceiro disparo. Quarto disparo. Está bem fora, tanto a luneta quanto o agrupamento. Quinto disparo. Ok, esse aí ficou o agrupamento a 50 metros, o chumbo rifle Slug 18.21 grams. Agora eu vou fazer cinco disparos, eu vou tentar aproveitar e já corrigir a luneta, vou fazer mais cinco disparos, a gramatura maior aí na sequência, que é o de 20.52 grams. Lembrando aí galera que os outros vídeos anteriores a gente tem o agrupamento dessa luneta, o agrupamento desse cano com o chumbo padrão aí da JSB, um chumbo já padronizado. Então ela ficou com um agrupamento muito bom, ok? E a gente quer ver agora como que ela se comporta com o chumbinho aí da Slug, né? Da rifle. Depois a gente vai testando aí com outros chumbos também, Slug, né? Vamos ver qual que é o Slug que esse caninho aqui vai gostar. Se alguém tiver um comentário, já uma dica aí, pode deixar aí para nós e a gente corre atrás também, ok? Galera, uma coisa que eu notei aqui, até vou aproveitar esse chumbo aqui para fazer a cronagem. Quando a gente coloca o primeiro chumbo do magazine, ele pega no cano, ele pega no canto do cano, ele entra enviasado, né? Ele entra, é torto e pega no cano. E aí ele marca bastante. 238,8, 239 metros por segundo. O chumbo aí de 20.52 grams, ok? Era um chumbo que estava bem marcado aí, que eu nem usei. Então lá, cinco disparos com chumbo de 20.52 aí, Slug da rifle. Primeiro disparo. Deu dentro do outro, que já estava ali. Segundo disparo. Segundo disparo. Um chumbo. E agora eu vou cando. Maior�. Segundo disparo. Se inscreva no canal. E aí, depois que a gente já montou o primeiro chumbo aqui, Nessa gente, eu vou criar um chumbo em um churrasso. Se inscreva no�로. Se inscreva no canal. E aí, depois eu vou gravar um chumbo em um chumbo. E aí, depois eu vou gravar um chumbo em támol. E aí, depois vamos subir o chumbo em um chumbo em um chumbo-chumbo em um chumbo. Bom galera, esse aí o vídeo então, esse aí ficou o agrupamento do caninho da M22 aqui, que já estava aí padrão para o chumbo da JSB, e ele agrupou dessa forma então, com os chumbinhos da rifle, tanto de 18.21 grams, quanto esse um pouco mais pesado aí de 20.52. O pessoal está comentando bastante aí que esse cano ele gosta de maiores velocidades aí, só deixar aí o comentário que a gente está finalizando então esses vídeos com essa velocidade de testes dessa carabina, desse cano, e assim que chegar aí a válvula que a gente já encomendou, a válvula disparadora de alto fluxo, a gente conseguindo aí maior velocidade, a gente refaz esses mesmos testes, né, tanto com o JSB de 18, quanto esses slugs aí de 18 grams, 18.21, 20.52 grams, a gente refaz o teste deles, né, com a velocidade maior acredito que vai ficar em torno de 260, 270 metros por segundo, ok? Foi esse vídeo então, esse ficou o agrupamento aí, forte abraço, e até o próximo vídeo. Quero agradecer o pessoal que está dando aquela força, né, fazendo comentários aí, se inscrevendo no nosso canal, dando aquele like para dar a força para que a gente continue com mais vídeos aí, ok? Forte abraço, e até mais! Forte abraço, e até mais!